Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo, mas antes eu já peço pra você deixar o seu like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos e se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito e eu agradeço a todos vocês. Se você não curtir esse tema também, não tem problema, eu deixo passando cardzinhos durante o vídeo. É só você clicar, você vai ser direcionado aí pra um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se, bora lá! Que hoje é segunda-feira, dia de usadinhos da semana. Eu vou mostrar aí tudo que eu usei de hidratante, body splash e perfume. Conto também um pouquinho de cada um deles pra vocês, tá? Mas antes eu já quero desejar a vocês uma semana abençoada, que vocês consigam aí realizar todos os objetivos, todas as metas traçadas aí pra essa semana. Que Deus abençoe a todos e bora lá! Vou mostrar tudo pra vocês. Então vou iniciar, como sempre, pelos hidratantes. Gente, essa semana fez muito calor. No final de semana, assim, foi terrível. Então eu usei pouco hidratante. Vou mostrar pra vocês quais foram. Aqueles que me deixam um pouco mais confortável foram os que eu escolhi pra usar. O primeiro foi esse aqui, manga rosa e água de coco. Vocês sabem, eu tô sempre usando esse hidratante. Ele sempre aparece por aqui. Só que, assim, pouquíssima quantidade, tá, gente? Usei muito pouco, mais nas extremidades, assim, nas pernas e nos braços. Porque realmente tava muito quente e me incomoda demais. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu não sou aquela pessoa que curto tanto utilizar hidratante. Então quando tá muito, muito quente, aquilo me incomoda um pouco. E eu acabo utilizando uma quantidade bem menor, tá? Esse aqui é um hidratante que não está boa na minha pele, hidrata super bem, tem um cheiro super versátil. Então eu gosto bastante de utilizar. Já que ele não é doce, então ele também não incomoda nessa questão do doçor mesmo, né? Pra dias quentes. Então eu gosto bastante. Utilizei aí, então, manga rosa e água de coco. O primeiro que eu trago pra vocês. O segundo que eu utilizei também é da Natura. E foi o meu Ecosmos. É o outro que aparece sempre por aqui também. E assim como o manga rosa e água de coco, eu também acho que ele tem uma fragrância bem versátil. Que também não incomoda, não é doce. Ele hidrata muito bem. Até melhor que o manga rosa, eu diria, tá? A linha Ecos, pra mim, é mais hidratante do que a linha Todo Dia. Não ensabora na pele de jeito nenhum. E tem até um toque sequinho. Então eu gosto bastante desse hidratante aqui. Mas, como eu sou aquela pessoa que não sou a louca do hidratante, eu acabo sempre utilizando uma quantidade bem menor. Pouquinho mesmo, tá gente? Não... Eu uso quase todos os dias, mas a quantidade é bem pouquinho. Eu passo pouquinho pra não me incomodar demais, tá? E essa semana foi terrível. Então, realmente, eu não consegui usar muitos hidratantes. Confesso que eu utilizei o manga rosa e água de coco e o Ecosmosa mais de uma vez. Mas, assim, realmente eu não consegui usar muitos. E o último que eu trago pra vocês, que eu usei mais no final de semana, foi o maçã verde, tá? O maçã verde eu gostei demais, gente. Me apaixonei. Que é da linha Cuide-se Bem, né? Do Boticário. Mas, assim, eu confesso que ele ensabou um pouco na minha pele. Isso me incomoda um pouco. Mas, como o cheiro é muito bom e ele fica numa textura muito gostosa também na pele, eu acabei utilizando. No final de semana, eu usei bastante ele, umas três ou quatro vezes, tá? Então, só que assim, sempre em pouquinha quantidade. Passando pouquinho, mesmo porque ele ensaboa. Se eu passar em grande quantidade, eu não consigo fazer o hidratante absorver, tá? Mas, assim, perfeito. Eu usei e eu amo, tá? Então, no final de semana, eu usei bastante esse hidratante aqui. Mesmo ele ensaboando, eu gosto muito dele, tá? Então, foram esses três hidratantes que eu usei. E aí, agora, eu vou mostrar pra vocês aí os Body Splashes, tá? O primeiro que eu trago pra vocês foi esse aqui, gente. Ó, nuvem. Vocês viram aí, eu recebi um presentinho no Dia Internacional das Mulheres, né? Foram, na verdade, três, né? Três Body Splashes que eu escolhi. E um foi esse aqui, tá? Então, eu utilizei. Eu gosto demais desse Body Splash. Ele é bem fresquinho. Então, me traz muito conforto em dias quentes. Assim, gente, é maravilhoso, tá? Então, utilizei aí o meu nuvem da linha Cuide-se Bem também. Eu não tenho hidratante dele. Só o Body Splash mesmo. Utilizei também, gente, o meu rosa e algodão, que foi o outro que veio junto. Ah, teve um pessoal que me perguntou, gente, nos comentários, se o rótulo tinha mudado. Sim, o rótulo mudou, tá? É a mesma fragrância, mas o rótulo tá diferente. Eu tenho os mais antigos e esse aqui está, sim, diferente, tá? Mas a fragrância é a mesma. Rosa e algodão, gente, fica com cheiro de talco na minha pele. É uma delícia, é super confortável também. Ele não é cítrico, assim, tão fresco, mas ele é muito confortável, porque ele tem aquela pegada confortável do algodão mesmo, sabe? Aquilo que a gente sente quando a gente usa esses Body Splash que tem sempre esse acorde de algodão, né? Que é um acorde confortável que eles criam. Então, esse aqui tem também, tá? Uma delícia e fica com cheirinho de talquinho na minha pele. Eu adoro, tá? Então, utilizei esses dois aqui da Casa do Boticário. Utilizei também, gente, esse aqui, ó, da Juliana Paz, o Paraíso, que é o Frutas Tropicais. E pra mim, ele lembra bastante o manga rosa água de coco. Não é idêntico? Não, não é. Mas dá pra você utilizar com o hidratante do manga rosa tranquilamente. Muito fresquinho. Então, aproveitei que tava aí esse final de semana bem quente. Esses perfumes, normalmente, eu uso pra dormir. Esses Body Splashes, tá? Porque eles são mais fraquinhos, mais leves, né? A quantidade de essência é menor. Então, eu acabo utilizando pra dormir, né? Me deixa confortável. Então, eu acabo utilizando pra dormir, tá? Alguns aqui, gente, utilizei mais de uma vez durante a semana pra dormir mesmo, tá? Outro que eu usei também foi esse aqui, o Binil, da Jafra. Gente, sou apaixonada por ele. Já falei várias vezes. Algumas de vocês já estão até curiosas de tanto que eu falo, né? Mas, realmente, eu gosto muito. Ele é bem leve também. Não incomoda em nada. Tem um cheirinho bem leve. Pra você usar pra dormir, é perfeito em dias quentes. Muito fresquinho. Ele tem um toque do limão, mas ele não é aquele cítrico muito afiado, muito ácido, tá? Ele tem o toque do limão bem almiscarado, com um plus a mais, que é o Alecrim, que vem trazer aí algo a mais pra ele. Então, é um Body Splash, assim, perfeito pra dias quentes. Eu, realmente, sou apaixonada. Utilizei. Não foi uma vez só durante essa semana, tá? Como eu disse, eu gosto de usar Body Splash pra dormir. Então, eu acabo usando mais de uma vez. Normalmente, gente, a gente consegue usar até dois perfumes por dia, assim, quando o perfume fixa muito. Porque aí você usa um durante o dia e um pra dormir. Quando o perfume não fixa tanto assim, a gente consegue passar um de manhãzinha, depois do almoço você consegue usar outro e um pra dormir. Dá pra usar até três perfumes por dia, quando você usa esses perfumes um pouco mais leves, né? Vocês vão ver que aqui não tem nem dois perfumes por dia, porque eu utilizei alguns mais de uma vez, mais de duas vezes. Então, vocês vão perceber que vai ter aqui... Eu não contei, mas vai ter, sei lá, dez, doze perfumes aqui, tá? Então, assim, alguns eu usei pra dormir mais de uma vez, outros eu usei durante o dia mais de uma vez, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Vou iniciar agora os perfumes, tá, gente? De Body Splash foram só esses e eu vou começar pela Natura. Primeiro, é Cosburiti. Não pode fazer calor, gente, que eu tô passando esse perfume, tá? É cítrico, tem aquela pegada muito fresca, tem um floral esverdeado, tem notas verdes aqui. Então, ele é um perfume muito fresco, muito cítrico. Você sente aquela pegadinha do limão, é uma delícia, eu sou apaixonada por ele. Lembra um pouco o estilo do Light Blue, não é igual, claro. Mas lembra um pouco, então, pra quem gosta, provavelmente vai gostar do Buriti, tá? E eu utilizei essa semana, porque é o que eu disse. Começa a esquentar, eu já começo a pegar esses perfumes mais cítricos. Então, esse foi o primeiro que eu usei da Natura. O segundo que eu utilizei foi esse aqui, gente, ó, o meu Unatisan. Eu usei porque eu saí e aí eu queria um perfume que fosse um pouco mais marcante e tal. E acabei utilizando ele, tá? Eu amo esse perfume, já falei várias vezes pra vocês. Ele tem uma saída bem licorosa com o cassis. Depois ele vai ficando muito rosado, um floral muito rosado. É um perfume realmente apaixonante. Pra mim, é o meu preferido da linha Una. Eu sei que muitas gostam do, sei lá, Una Infinito, né? Que tem uma pegada mais adocicada, mais noturna. Mas eu realmente gosto desse daqui. Esse aqui, pra mim, é o meu preferido. Ele é incrível. Ele não lembra exatamente nenhum perfume importado. Ele tem a saída do Si. Depois ele fica rosado igual o Narciso Rodrigues. Mas assim, ele não é idêntico a nenhum do começo ao fim. Eu gosto demais. Acho esse perfume incrível, tá? Então, utilizei ele aí essa semana. Outro que eu utilizei também, gente, da Natura, foi esse aqui. Porque eu trouxe a resenha pra vocês, né? O Crisca Flores. Quem quiser assistir a resenha, está disponível aí no canal pra vocês. Uma novidade. Foi lançado agora há pouco tempo pela Natura, né? E, gente, um perfume assim que tem uma saída bem frutada. Eu sinto muito maracujá nele. Tem o pêssego também. Você sente a presença do pêssego. Mas o que eu mais sinto é maracujá. Não sei se tem maracujá. Eu não fui procurar pra ver se achava alguma coisa de maracujá na pirâmide olfativa dele. Mas é o que eu sinto, tá? Um floral super fresco. Ele também tem uma nota aquosa. Eu até comento isso na resenha. Ele tem uma nota aquosa. Eu sinto a presença dessa nota aquosa, né? Que é o calone. Só que ele é mais tranquilo. Não é aquele calone que fica com cheiro de clara de ovo. Pelo menos não ficou na minha pele. Aconteceu a mesma coisa com o Ilia completa na minha pele. Eu também sinto bastante a nota aquosa. Mas não chega a vira clara do ovo. Quando você acha que vem, a nota aquosa vai embora. Então, aí não me incomoda, tá? Então, utilizei o Crisca Flores. E tem resenha aí pra vocês verem os detalhes, tá bom? Muito bem. Continuando aqui. Utilizei também, gente, da Natura. Acabou, foram só esses. Aí, utilizei os perfumes da We Pink. O primeiro que eu trago pra vocês foi esse aqui. O Infinity Plim. Vocês viram a resenha dele? Ontem saiu a resenha, tá? É um perfume, assim, muito, muito gostoso. Muito confortável. Eu não achei ele parecido com um perfume só. Na verdade, ele teve etapas. Então, por etapas, eu fui sentindo alguma semelhança com algum tipo de fragrância. Então, a saída me lembrou o próprio Infinity Star. Mas, assim, um pouco mais leve, menos doce. Mas me lembrou um pouco o Infinity Star. Aí, no meio, eu senti algo meio Lano e Tresor. Mais parecido com o Luna Absoluta do que com o próprio Lano e Tresor. No final, meio Luna Ilumina. Uma coisa meio L'Avié Belli, só que não é igual. Então, assim, eu não achei esse perfume parecido com nenhum, mas achei ao mesmo tempo que ele me lembra alguns, tá? Eu fiz a resenha também, mostrei tudo. Mostrei os perfumes, falei sobre essa coincidência aí que eu senti por etapas, né? Com esses outros perfumes. Mas, assim, ele não é igual nenhum. Eu gostei bastante. Achei ele leve. Ele fica leve na pele. Não é um perfume muito intenso. Então, é um perfume que vai dar muito certo pra você utilizar, assim, nesses dias mais quentes. Não calorão de rachar, tá, gente? Calor de rachar, não. Mas, quando tiver dia quente, assim, você vai conseguir utilizar. A saída dele é um pouco mais intensa com o patchouli. Mas, depois, ele vai acalmando e vai ficando bem leve na pele, tá? Então, se vocês tiverem interesse, assistam a resenha que lá eu explico tudo, tá? O outro que eu utilizei, também da We Pink, foi esse aqui. Vocês viram também a resenha dele, que é o Purple. Todos esses que eu tô mostrando pra vocês, lançamentos agora de 2024. O Purple, gente, ele lembrou um pouco o Love Spell. Só que, assim, o Love Spell é mais doce, mais cremoso, mais redondinho. Aqui, tem algumas diferenças que... Algumas notas, inclusive, que me incomodaram um pouco. Também falei na resenha, eu sinto, num determinado momento, uma nota meio plastificada. Eu não sei exatamente o que é essa coisa meio de plástico. Parece aquelas garrafinhas d'água nova, quando você põe água dentro, fica. A água pega o cheiro da garrafa. É mais ou menos parecido com o cheiro que eu sinto aqui nesse perfume, num momento aí da evolução. Me incomodou um pouco. É um perfume que eu gostei, mas eu não amei. E, assim, dos lançamentos, foi o que eu menos gostei, pra ser bem honesta com vocês. E o pessoal que conheceu o Body Splash Merry Christmas, comentou que é o mesmo cheiro, é a mesma fragrância. Eu não cheguei a comprar esse Body Splash, então eu não posso fazer essa comparação pra vocês. Mas as meninas que compraram falaram que é exatamente o mesmo cheiro, tá? Então, se você provou aquele Body Splash e não gostou, não compre esse perfume. Agora, se você provou e achou gostoso, legal e gostou, aí esse perfume é pra você, tá? Mas, realmente, é um perfume aí que eu não daria blind, eu não compraria sem conhecer. Eu, realmente, ia querer sentir, enfim, com uma amostra, alguma coisa, tentar conhecer pra antes. Não dá problema, porque, realmente, esse perfume aí, ele não é tão fácil de agradar assim. Pelo menos, na minha opinião, tá? E o próximo que eu trago também da We Pink, também lançamento, também tem resenha, VF Bloom. Esse daqui que é o VF Bloom, gente, foi o que eu mais gostei dos lançamentos. Ele é muito leve, ele fica leve na pele, ele não é nada intenso, ele é como se fosse um perfume, assim, sobre pele. Um perfume que te veste e fica ali, mas não vai projetar, não vai ficar, assim, muito... Invasivo, as pessoas não vão ficar sentindo o tempo todo. Ele é um perfume, assim, muito comportado e muito confortável, tá? Ele me lembra um pouco aquele estilo de bruma. Sabe aquela bruma, como é o Glam White Mist, como é a própria Bruma Lily? É o estilo de perfume que é uma bruma. Mas não tô dizendo que é o cheiro, tá, gente? Cheiro não tem nada a ver. Mas é uma bruma, assim. Também tem resenha. Fiz algumas comparações, então, se vocês quiserem assistir a resenha, está disponível. Dizem que ele foi inspirado num perfume aí de nicho, né? Da Creed, chama Love White. Eu não conheço esse perfume, é caríssimo. Mas algumas pessoas disseram que ficou bem parecido. Pessoas que conhecem o perfume ou pessoas que têm o perfume, né? O importado, disseram que ficou bem parecido. É um perfume incrível. Gostei demais. Gostei da cítrica. Olha, é muito gostoso mesmo. Tem resenha aí pra vocês, tá? Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. É... E aí, gente, fiz também a resenha pra vocês desse aqui, ó. Do nosso Empire Woman, da Rinodê. Esse aqui, gente, o Empire Woman, né? Ele também tá, a resenha é disponível. E ele é de uma linha masculina da Rinodê, que agora nós temos o feminino, que é esse daqui. E ele me lembrou bastante o perfume Animale Seduction Femme, tá? Que é um perfume que me lembra o estilo do Chunchuvip Rosé. Então, se você curte perfumes que têm aquela pegada Chunchuvip Rosé, não é igual, tá, gente? O Chunchuvip Rosé tem uma outra fragrância, mas esse aqui, ele tem a mesma proposta. Também tem um floral... Aqui não fala de rosa, mas eu sinto um floral rosado. Também tem aquela pegada frutada de framboesa. É o mesmo estilo de perfume. Então, se você gosta do Nativa Spa Rosé, se você gosta do próprio Animale, né? O Animale Seduction Femme. Se você gosta do Chunchuvip Rosé, se você gosta do Florata Flood Eclipse, qualquer perfume que tenha essa proposta, meio Chunchuvip Rosé, você vai gostar desse perfume aqui, tá? Ele é mais intenso, ele é mais forte, ele aparece mais do que o próprio importado na minha pele. Mas, realmente, é bem assim na mesma proposta, tá? Eu gostei demais, achei que vale muito a pena. Inclusive, perfumes da Rinodê tem fixação muito boa na minha pele, tá, gente? Então, vale muito a pena, porque você tem aí uma fixação prolongada, tá? Você usa ele o dia inteiro. Lá na Rinodê, nós temos o consultor André, né? Que é o consultor aqui, parceiro do canal. Então, se vocês precisarem, eu deixo tudo na descrição do vídeo, tá? O contato dele, tanto de WhatsApp, Instagram, como o link pra loja Rinodê dele. Então, fiquem à vontade aí. E, inclusive, por WhatsApp, ele dá desconto aqui pros inscritos do canal, tá? É só falar que viu aqui que ele dá desconto. Então, perfeito aqui o Empire Woman. E aí, gente, pra acabar, utilizei aqui o meu I Love Love da Moschino. Gente, olha, esse perfume, eu usei esse final de semana, acho que eu usei ele umas três vezes, na sexta, no sábado e no domingo. Porque, realmente, gente, ele é muito fresco. E tava muito quente, assim, o final de semana esquentou, parecia que tava dentro de um forno. Então, realmente, eu acabei utilizando várias vezes esse perfume. E, assim, é um perfume que eu amo. Ele também tem a vibe do Light Blue, né? Pra quem gosta do Light Blue, é um pouco mais em conta, porque aqui nós temos um Moschino, né? O Light Blue tem um preço um pouquinho mais salgado, né? E, assim, gente, ele tem uma fixação excelente na minha pele, tá? Ele fixa muito bem. Mesmo ele sendo um perfume fresco, ele acaba fixando muito bem. Só que aqui eu sinto uma pegada de frutas cítricas um pouco mais alaranjadas. E lá no Light Blue eu sinto mais o limão mesmo, tá? Mas aqui também tem limão, ele também é cítrico. Enfim, ele lembra bastante aquela proposta, tá? Eu amo esse perfume, o meu é de 30ml, já tá quase acabando, gente. Já tá, assim, bem abaixo aí da metade, já abaixou da metade. E esse é um perfume que, com certeza, acabando, eu compro outro. Porque é incrível e pra dias quentes, pra mim, gente, fica perfeito, tá? Então, utilizei aí o meu I Love Love da Moschino. Muito bem, gente. Olha, foram esses os meus usados da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E deixe aí nos comentários se vocês gostaram de algum desses. Se vocês experimentaram todos esses lançamentos. Gente, tudo aqui é lançamento, ó. Do Crisca Flores, todos esses da We Pink. Aqui o Empire também. Então, assim, conta pra mim o que vocês acharam aí desses lançamentos. Qual vai virar frasco, qual não vai, se vocês conheceram ou não. Conta aí que eu quero saber. E do mais eu agradeço a companhia até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até lá. Tchau, tchau.